E aí pessoal, imagens exclusivas para você da primeira sangria da nova etapa da construção da obra da Barragem Dois Chicas no ano de 2022, já em janeiro, começando o ano, bem, com pé direito. E aí está, essa maravilha, essa fantástica obra, redenção do povo do Ceridó, do Sertanejo. Imagens exclusivas para você que acompanha o nosso canal. Imagens exclusivas para você que torce pelo desenvolvimento, por dias melhores para a região do Ceridó, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil. Aí está, isso é fantástico, não há nem como descrever a emoção de estar aqui, depois de tanta seca, depois de tanto a gente sofrer com falta de água, saber que a garantia hídrica, a segurança tão falada e tão sonhada, segurança hídrica está perto de se tornar realidade no setão potivar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí